DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Vou andar meu papo, é só um papo de vida louco Dinheiro, cordão de ouro e as cachorras nem se conta Tô no asfalto de nave, nova importada Não corre atrás de um dinheiro que é pra nós ter vida boa Vou andar meu papo, é só um papo de vida louco Dinheiro, cordão de ouro e as cachorras nem se conta Tô no asfalto de nave, nova importada Não corre atrás de um dinheiro que é pra nós ter vida boa É que o dia a dia é uma responsa, tá ligado Os carregamento pesado, várias contas pra pagar Pego rodinha acionando os contatos Vai dar pra ficar suave se a conceita de cantar Curso da vida é correria, nós merece Dá um sustento pros pivete e embalo pra não faltar Os dois no beck ligeirão, não sobe e desce Nunca entrei na faculdade, mas presto vestibular É daquele jeito volado, com os aliados Que tá no bonde pesado, tem um a mais pra ganhar Vou pro baile beber água de bandido Tirar onda com as gostosas até o dia clarear Eu vou dar meu papo, esse é um papo de vida louco Dinheiro, cordão de ouro e as cachorras nem se conta Vou pro asfalto de nave, nova importada Não corre atrás do dinheiro que é pra nós ter vida boa Vou dar meu papo, esse é um papo de vida louco Dinheiro, cordão de ouro e as cachorras nem se conta Tô no asfalto de nave, nova importada Não corre atrás do dinheiro que é pra nós ter vida boa É que o dia a dia é uma responsa, tá ligado Os carregamento pesado, várias contas pra pagar Pego rodinha acionando os contatos Vai dar pra ficar suave se a ponceta de cantar Curso da vida é correria, nós merece Dá um sustento pros pivete e embalo pra não faltar Os dois no beck ligeirão, não sobe e desce Nunca entrei na faculdade, mas presto vestibular É daquele jeito boladão com os aliados Que tá no bonde pesado, tem um a mais pra ganhar Vou pro baile beber água de bandido Tira onda com as gostosas até o dia clarear Dá meu papo, esse é um papo de vida louco Dinheiro, cordão de ouro e as cachorras nem se conta Vou pro asfalto de nave, nova importada Não corre atrás do dinheiro que é pra nós ter vida boa